O Jorge Luiz Fernandes Cristiano, de 21 anos, desfilou em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira em Pouso Alegre. Isso porque ele foi medalhista de prata, vice-campeão mundial de Muay Thai na categoria dele até 67kg mundial. Foi disputado lá no berço do Muay Thai, lá na Tailândia, em Bangkok, no início desse mês. Foi no início desse mês, né? Foi. Foi no início desse mês e o Jorge venceu três lutas. Ganhou de um atleta francês, depois ganhou de um atleta suíço e depois ganhou também de um atleta de Taiwan. E perdeu nos pontos para um atleta de Portugal, mas trouxe a medalha de prata para Pouso Alegre. Ele foi recebido aí na prefeitura pelo superintendente de esporte, pelo chefe de gabinete. Ele estava acompanhado aí do professor Wellington Luiz da Academia Octoring e também do auxiliar ali do Wellington Luiz, o João Rafael. Parabéns, Jorge Luiz. Continua treinando muito forte para representar o Brasil Pouso Alegre nas artes marciais. E aquela coisa, né? A galera começa no Muay Thai, começa no Jiu-Jitsu e daí a pouco já está no MMA, que do MMA que entra no UFC, né? Para ganhar mais dinheiro, muitas vezes. Mas esporte é importante, independente de qual que a pessoa esteja praticando.